Ele chegava com o argumento de que crianças ucranianas, por causa de guerra, aquela coisa, estariam disponíveis para a adoção e assim tentava fazer uma intermediação. Era isso mesmo, né Camila? Exatamente, ele prometia facilitar esse processo de adoção, você dizia muito influente, dizia que conhecia muitos jornalistas e que via esses jornalistas ajudando essas crianças, facilitando esses processos de adoção. E foi isso que ele prometeu para uma mulher que mora no interior de Goiás, prometeu que se ela passasse dinheiro para ele, ele facilitaria, ou seja, colocaria ela na primeira da fila aí para conseguir adotar essas crianças ucranianas que ficaram órfãs devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa mulher acabou passando 2 mil euros para ele, que dá mais de 10 mil reais, quase 12 mil reais, acreditando nessa promessa e nessas histórias mirabolantes que esse homem inventava. Lembrando, Oluares, que esse homem tem 27 passagens pela polícia, 7 só por estelionato e também por homicídio. O delegado Paulo Ludovico está investigando esse caso, vai contar mais detalhes para a gente. Doutor, explica, como é que ele teve acesso a essa mulher? Como é que ele sabia do interesse dela de ter uma criança e de adotar uma criança? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde, Oluares, boa tarde telespectadores. Como você bem frisou, ele se aproveitou ali no História Mirabolante, inicialmente se aproximando dessa vítima. Essa vítima que lida aí com ONGs aqui no estado de Goiás, ele dizendo ser uma pessoa bastante influente, conhecia vários jornalistas e pessoas de várias emissoras, se aproveitou ali, se aproximou dessa vítima e essa vítima acabou falando para ele que tinha um sonho de ter um outro filho. A partir daí, ele se disse poliglota, informou que iria fazer a cobertura ali da guerra entre a Ucrânia e a Rússia com a equipe de reportagem e informou que, em loco, estava na Polônia, começou a mandar mensagens para ela e informou, olha, vários jornalistas aqui estão adotando crianças, estão ajudando ali nesse processo dessas crianças órfãs e ofereceu esse serviço ali, inicialmente 5 mil euros, posteriormente 2 mil euros. E a vítima que tinha esse sonho de ter outro filho, tem esse sonho de ter outro filho, acabou vendendo bens, montando quarto, teve gravidez psicológica e acabou encaminhando esse numerário para esse suspeito. E aí, depois que ela encaminhou esse dinheiro, ele cortou as relações, ele cortou a comunicação com ela? Perfeitamente. Posteriormente, também entrou em contato por intermédio de outro número, informando que o contato havia sido cortado porque uma equipe, policiais, militares da Rússia, haviam prendido todo o aparato telefônico ali da equipe que estava cobrindo a guerra, por isso que havia cessado o contato. Contudo, os policiais aqui do grupo de repressão, estelionato e outras fraudes, identificaram, localizaram o cidadão em Belém, do Pará. A partir daí, foi representada pela prisão preventiva dele, busca e apreensão e com o apoio da Polícia Civil do Pará, nós conseguimos cumprir o mandado de deflagrar essa operação órfãos da guerra. Agora, ele já aplicou esse mesmo tipo de golpe em outras vítimas ou ele praticava outros tipos de estelionato? Bom, o suspeito aí, esse investigado, ele já tem um vasto histórico criminal. Nós optamos por divulgar a imagem dele justamente por acreditarmos na possibilidade de outras vítimas, principalmente com esse mesmo enredo. Então, caso alguém tenha sido vítima com essa engenharia social, se aproveitando desse momento difícil que os dois países vivem, principalmente a Ucrânia e a Rússia vivem, desse conflito bélico, entre em contato com a Polícia Civil, entre em contato aqui com a DEC, informando que teria sido vítima desse tipo de crime. É, ao li o nome dele. Exatamente. Foi veiculado não só o nome, como a imagem. E nós conclamamos a população, primeiro, que caso tenha interesse em adotar uma criança, que passe por todo o processo de adoção, inclusive há um crime no Código Penal, chamado Adoção à Brasileira, mas que passe por todo esse processo. E o interessante é, como você frisou, ele não só solicitou a vantagem, mas também solicitou que fosse outorgado uma procuração, dando poderes para ele. A vítima foi ao cartório, registrou essa procuração e caiu aí toda a lábia nessa engenharia social, que chamou a atenção por ser o momento difícil que os países passam. Vamos só frisar, né, Oloares, que esse processo de adoção é um processo burocrático, demorado, que é toda uma logística que é empenhada aí, Conselho Tutelar, Polícia também. Não é uma coisa tão fácil assim, né, para a pessoa não acreditar nesse tipo de situação. Perfeitamente, mas como a gente aqui trabalha, o grupo de repressão, estelionato e outras fraudes, trabalha com inúmeros tipos de fraude, essa fraude, essa engenharia social está em voga e a gente acredita que possa haver outras vítimas, por isso é muito importante ficar atento, nunca fazer a transferência imediata, acreditar nessas histórias mirabolantes, checar, checar nos órgãos competentes qual seria o verdadeiro processo de adoção. Muito obrigada pelas suas informações, participação aqui com a gente no Balanço Geral. Agora a gente espera, né, Oloares, que um cidadão desse que tem 27 passagens pela polícia, permaneça preso.